E aí família, tudo verde, tudo tranquilo, teremos uma semana né, mais uma semana de paz, então tá bom, mas eu trago informações quentíssimas aqui pra vocês de última hora, então fiquem comigo até o final desse vídeo, belezinha? Lembrando gente que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xbet, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles fornecem grandes ganhos e pagamentos rápidos também gente, e a mais confiável bookmaker que eu posso apresentar aqui pra vocês. Há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes e também em e-esportes, e também o campeonato brasileiro e vários campeonatos pelo mundo todo né, enfim, hoje tem uma prioridade muito boa porque tá rolando a Copa América Brasil e Peru gente, então dá pra gente apostar firme e forte no Brasil né gente, espero. Espero, espero, assim espero. Então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, palestrina, e vai ver o valor do seu depósito dobrar, isso mesmo. Depositou 50, vai ganhar 100 pra começar a apostar em quem você quiser. Então vou deixar o link fixado aqui embaixo no comentário, vai lá e boa sorte. Então aproveita também que você chegou até aqui, deixa o like pra mim aqui, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, tô sempre trazendo informações do Palmeiras e também fazendo pós-jogos pra vocês. E hoje é informação segundona, eu queria falar sobre três assuntos aqui, vamos começar falando sobre o desabafo do Scarpa, tá, eu vou ler só o pedacinho no qual ele fez esse desabafo, a gente comenta sobre e já vai pro próximo assunto. Ele falou o seguinte ontem, estou muito feliz pelo momento que estou vivendo, pra mim é muito importante jogar na minha posição, depois de muito tempo sendo improvisado. Quando estou mais próximo do gol, tenho mais facilidade, tanto pra dar assistência quanto para fazer gols. Eu já questionei isso com vocês há pelo menos uns dois anos atrás aqui, que o Scarpa jogava fora da posição, né, que ele se sentia mais confortável. Inclusive aqui em Hortolândia, que vocês sabem que eu moro em Hortolândia, rolou essa conversa com pessoas próximas ao Scarpa que me falaram que ele realmente não estava feliz por não estar jogando na sua posição. Mas eu até questionei, falei aqui também que o jogador precisava se ajudar, precisava se sentir vontade, né, de estar aqui no Palmeiras, porque até mesmo nos treinamentos ele ficava cabisbaixo, estava bem desmotivado de estar aqui. A gente questionou o Scarpa por muito tempo, porque o Palmeiras fez todo, né, todo aquele esforço pra ter o Scarpa aqui, que é aquele embolgo todo com o Fluminense, e aí a gente esperava uma coisa e o Scarpa não mostrou a coisa. Mas também, pensando pelo lado, que ele não teve tantas oportunidades, assim, tipo, de jogar 10 jogos de titular, um seguido do outro, isso não aconteceu com nenhum técnico, vem acontecendo agora com o Abel, que deu essa continuidade pra ele e colocou ele na posição que ele se sente mais confortável, né. É a gente, a gente é muito coração, então se o jogador não tá indo bem, a gente corneta mesmo, a gente fica chateado, ainda mais por toda, eu acho que a gente colocou muita expectativa em cima do Scarpa, né. Enfim, eu espero que ele continue dessa mesma forma, que ele continue ajudando o Palmeiras e que, né, continue dando assistências, fazendo os gols que ele, os golaços que ele gosta de fazer, e isso que é o importante, né. Não deixe a opinião aqui se você sempre acreditou no Scarpa, ou você já tava de saco cheio também, né, já tava pedindo Scarpa fora, assim como eu já falei muitas vezes, vários canais, todo mundo que acompanha o Palmeiras de perto sabe que realmente ele não tava da forma que a gente gostaria de ver. E a gente corneta, né, porque a gente é torcedor, mas tô muito feliz pelo momento dele e é um cara merecedor, gente. Ele é uma pessoa muito simples, muito gente boa mesmo, então boa sorte que o Scarpa continue ajudando o nosso verdão. Informação, já falo da renovação, mas informação importante sobre o Matheus Fernandes. Segundo alguns jornalistas, tá, o Ulisses confirmou isso, eu vi outros jornalistas também cravando que o Matheus Fernandes já é jogador do Palmeiras, já fez o acordo com o Palmeiras, já tá, só falta assinar. Aí, só falta assinar, então eu continuo aqui, né, falando pra vocês da mesma forma que eu sempre falo quando falo, ah, o jogador tá próximo de assinar com o Palmeiras. Calma, deixa assinar primeiro, depois a gente fala que é oficial. Mas, segundo alguns jornalistas, ele realmente já estaria fechado com o Palmeiras e estaria próximo de chegar por aqui, tá? Eu quero saber a sua opinião, você acha que foi uma boa negociação ou não? Eu já deixei aqui em algum vídeo falando sobre o que eu achava dessa negociação ou não. Mas eu acho que esse acerto com o Palmeiras diz muito sobre a informação que saiu oficial aí sobre a renovação do Felipe Melo e do Jailson. Eu falei pra vocês recentemente que eu achava que se o Palmeiras renovasse com o Felipe Melo, o Matheus Fernandes não viria. Se o Palmeiras não renovasse com o Felipe Melo, o Matheus Fernandes viria, né, jogar aqui no Palmeiras, porque são posições iguais. Ontem o Felipe Melo jogou muito bem, ó, nem lembro se eu elogiei, acho que eu elogiei ele ontem no pós-jogo. Jogou muito bem, eu sempre falei que ele tem a característica muito boa desses lançamentos longos, né, e é até uma falta no futebol brasileiro, mas o Felipe Melo tem essa característica que é importante. Só que o problema, segundo algumas fontes, umas informações que eu fiquei sabendo, é que o Felipe Melo queria renovar por dois anos e o Palmeiras queria apenas um. E ele já tá bem velho, né, gente? Você vê que ele já não consegue jogar três jogos com a mesma intensidade. Apesar de ele ser um jogador importante, eu acho, pra compor elenco, ele é um jogador que não consegue. Então, assim, o salário do Felipe Melo hoje no Palmeiras é muito alto, né, pra você renovar por dois anos. É complicado porque você não sabe como esse jogador vai estar daqui a mais um ano ou até mesmo dois anos. Então, por isso, o Palmeiras avisou ao Felipe Melo e ao Jailson que eles não terão um contrato renovado por enquanto, gente. Por enquanto. Então, pode mudar até o final do contrato, porque até o final do ano pode, pode ser que aconteça que o Felipe Melo e o Palmeiras entrem num acordo? Pode. Mas o Palmeiras avisou já oficialmente aos dois que eles não renovarão o contrato agora, nesse momento, nesse dia, dia 5 do 7, que eu estou gravando esse vídeo. As coisas podem mudar ainda. Beleza? Lembrando que eles já podem assinar um pré-contrato com outro clube, eu acho que o mesmo vale pro Jailson. O Jailson é aquele 880, ele pega muito, ele falha às vezes em lances absurdos, mas se o Palmeiras chegar a não renovar com o Jailson, precisa de um reserva ali pro Everton, né, gente? Já que a gente viu que o Vinicius não tá preparado ainda. Então, torcedor, deixe sua opinião aqui. Você acha que o Palmeiras deveria renovar o contrato com o Felipe Melo? Você acha que o Palmeiras deveria renovar o contrato com o Jailson? Muita gente no pós-jogo ontem disse que renovaria com o Felipe Melo, pelo menos por mais um ano. Mas aí que eu falei pra vocês e repito, gente, ele não quer apenas um ano, ele quer dois anos. E o salário dele é alto, acho que ele deve ganhar mais de 800 mil aí pelo Palmeiras. Se você for pensar na folha salarial, é alto, né? Então, tudo vai de um acordo se o Felipe Melo ceder. Lembrando que clubes aqui do Brasil, se ele for contratado, ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro mais, porque ele e o Jailson, ambos, já fizeram mais de sete jogos, sete ou mais de sete jogos pelo Palmeiras. Sendo assim, eles não podem jogar em nenhum clube aqui do Brasil pelo Campeonato Brasileiro. Mas com o tempo que o próprio Felipe Melo tem aqui no Palmeiras, a idade que ele já tem, na verdade, eu acho que vai chegar lá quase finalizando o contrato dele, ele sair do Palmeiras e ele vai tentar negociar. Porque vai ser difícil hoje o Felipe Melo ter mercado lá fora, né, gente? Talvez aqui no Brasil, talvez, mas lá fora, não sei. Talvez na Europa, provavelmente não. Talvez, sei lá, um clube do Catar, enfim, não sei. Deixe sua opinião, eu quero saber muito o que é importante. Vamos, tamo junto, vamos. Eu ia falar vamos o quê, gente? Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde. Até mais. E avante, palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.